Olá, Insiders! Aqui quem fala é Cleiton Lúcio e sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do InsiderCast, o seu podcast barra talk show diário do mundo corporativo. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é um pouquinho assim, né, polêmico, pra não dizer outra palavra, né, que é a fórmula da felicidade no trabalho. Eu acho que essa é aquela fórmula que não vale um milhão de reais, vale um bilhão de reais, né? Dizem que é com bastante sofrimento. Para a maioria das pessoas, o ambiente de trabalho não é um lugar feliz. Mas responda essa pergunta. Você realmente está em um ambiente positivo, aonde você pode crescer, aonde você se sente desafiado e é reconhecido pelos seus líderes que são bem preparados? Esse eu acho que é o grande questionamento da maioria dos profissionais hoje em dia. E por isso, nesse podcast, no InsiderCast talk show, nós vamos falar sobre isso. Como, por exemplo, achar respostas para esses questionamentos e também mostrar se realmente existe uma fórmula de felicidade corporativa e como você pode ser egoísta com a sua carreira para alcançar os seus positivos pessoais. E para falar sobre esse assunto, nós temos aqui ele, Luciano Santos, que é diretor de vendas do Facebook Brasil e autor do livro Seja Egoísta com a Sua Carreira. Luciano, seja muito bem-vindo ao InsiderCast e a esse tema um pouquinho polêmico. Obrigado, obrigado, Cleiton. Obrigado a todo mundo. É um prazer enorme estar aqui. Eu falo que esse é um dos temas preferidos que eu tenho. A gente vive hoje num mundo muito diferente do que era antes, só que a gente continua carregando alguns mitos e conceitos e preconceitos de antigamente. E quando essas duas coisas se misturam, gera muita infelicidade, muita insatisfação. E é essa a problemática que eu tento resolver, Cleiton. Poxa, vai ser muito legal então te ouvir, Luciano, porque realmente a maioria das pessoas carregam esses desafios. Luciano, para começar, você acumula mais de 23 anos de experiência como executivo em grandes empresas de tecnologia e também você tem muita experiência mentorando mais de mil profissionais nos últimos anos. Mas eu queria saber o seguinte, né? Logo para começar aqui. Em algum momento da sua carreira você já foi infeliz? E se sim, quais foram os maiores aprendizados que você passou nesse período? Claro que fui. Claro que fui. Todos nós vamos passar por isso, Cleiton. É inevitável. Eu falo que, primeiro você falou, eu tenho 23 anos de experiência, né? Eu passei por empresas como o UOL, que 11 anos do Google e estou há 6 na Meta, no Facebook. E eu tenho também um segundo trabalho que é produção de conteúdo sobre o tópico de educação corporativa, que eu já faço há mais ou menos 5 anos, sou mentor profissional, mentorei mais de mil pessoas. E falo muito sobre essa questão da felicidade. E eu já fui, sim, infeliz no trabalho, né? Tem alguns motivos que podem fazer a gente não ser muito feliz no nosso trabalho. O primeiro deles é quando a gente não encontra alguns elementos que são importantes para a gente. Então, eu gosto de falar que todo mundo, e pouquíssimas pessoas fazem isso, precisam refletir sobre as coisas que elas querem encontrar no trabalho. E aqui, Cleiton, é muito interessante que eu, nessa minha vida de mentor profissional, né? Dando centenas e centenas de mentorias aí todos os anos, eu escuto muitas coisas. E, às vezes, as pessoas chegam para mim e falam, Luciano, eu não estou feliz. Eu, por que você não está feliz? Por causa do salário. Só por causa do salário, não tem mais nada? Ou é só, ah, por causa do meu líder, ou por causa do meu chefe, né? Vamos dar aqui chefe como o pejorativo, né? Ao contrário do líder. Ou por, sei lá, não ter um bom salário, né? As pessoas sempre trazem um motivo, raramente elas trazem dois motivos. E eu falo que é muito importante a gente sempre refletir sobre quais são as coisas que movem a gente no trabalho. Poxa, eu, Luciano, o que eu busco no trabalho? Eu busco um lugar que eu quero deixar a minha marca, eu quero aprender no trabalho, eu quero ser reconhecido. Hoje em dia, o Luciano quer trabalhar com educação corporativa, isso é importante para mim. Eu não aceito trabalhar mais em um lugar que não tenha home office, pelo menos parcial. Então, isso são valores para mim. E as pessoas precisam refletir quais os valores delas que elas querem encontrar no trabalho. E elas fazem muito pouco isso. Então, esse é um dos primeiros motivos que eu fui infeliz no trabalho. Eu já estive em alguns lugares, em alguns ambientes, em que as coisas que eu procurava, os valores que eu procurava, não estavam presentes. Um ambiente psicologicamente saudável, um líder bem preparado. Daí eu falo que você tem lá cinco valores, se um, dois não estão presentes, luz amarela. Se três de cinco não estão presentes, ou quatro, luz vermelha. Tem que ir embora. E foi o que eu fiz. Então, esse foi o primeiro motivo que eu fiquei infeliz. O segundo motivo, que eu falo também às vezes gera infelicidade, esse vai ser um pouco controverso. Eu falo que não importa o quão legal e o quão bom é o nosso trabalho, um dia a gente vai acabar perdendo a paixão por ele. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Às vezes, a cadeira pode ser ótima, pode ser confortável, gente, mas ela fica pequenininha, ela fica desconfortável. A gente senta e percebe que não deveria ficar mais lá. E aí, a gente vai ter todas aquelas vozes ao nosso redor, gritando por que você está fazendo isso. Eu senti muito isso quando eu saí do Google e fui para o Facebook. Eu estava super bem na minha carreira lá, prestes a me tornar diretor. E quando eu anunciei que ia sair, com as vozinhas todas, por que você está fazendo isso? Você está jogando a sua promoção fora? Essa é uma decisão arriscada. Mas eu precisava de algo novo. Dentre aqueles valores que eu acabei de comentar, para mim, novidade, estar aprendendo uma coisa diferente, eram muito importantes. Então, era um emprego incrível. E olha só, a gente também pode estar infeliz num emprego incrível. Podemos, acontece. Era um emprego incrível, mas eu precisava ter aquela mudança e eu mudei. Então, sim, eu já fui infeliz algumas vezes no trabalho, mas eu nunca aceitei essa infelicidade. Eu sempre fui muito protagonista para mudar essa realidade. Legal, Luciano. Já deu para perceber que você é uma pessoa inquieta, assim como nós insiders daqui, viu? Super me identifico. Às vezes, eu estava, no momento, profissional muito feliz, mas quando começou a ficar muito cômodo, entre aspas, muito entre aspas monótono, meu, preciso fazer alguma coisa diferente, preciso mudar. Não estou me desafiando. E aí, de novo, começa todo um processo em busca de um novo trabalho. Cara, sensacional. Mas nós não estamos aqui sozinhos. Nós temos outras duas pessoas e eu quero perguntar para essas pessoas também se elas são realmente inquietas, assim como eu, e acredito que sejam, e se elas estão empenhadas aqui no InsiderCast. A primeira é a Bá Rodrigues. E aí, Bá, tudo bem com você? Você está se sentindo desafiada? Olha, primeiro, olá, insiders. Olá, Luciano. Seja muito bem-vindo a este episódio. Oi a todo mundo que está acompanhando a gente hoje aqui. Inquieta, acho que é meu sobrenome, né? A pessoa, além da inquietação de novidades, como o Luciano estava falando ali, pela busca de novas oportunidades, novos desafios, a pessoa é ansiosa por natureza, né? Então, roer unhas não é um problema, né? De ansiedade, de inquietação. Mas, em compensação, outras coisas. Ai, ai, viu? São muitas... Como estamos até falando indiretamente aqui de redes sociais, como a gente vê em alguns vídeos aí das redes sociais, aquela coisa assim, você está aqui, aí fica aquela vozinha na sua cabeça assim, mas eu preciso recolher a roupa, mas eu preciso arrumar a cama, mas eu preciso editar um podcast, mas eu tenho outro conteúdo para fazer. E aí a gente não para. Oi? Eu diria que você... Mas aquele meme, você já parou e pensou? Você já parou e olhou alguém? O que se passa na cabeça dela? Exatamente isso. Mas o que será que se passa? O que é que é? O que é que está se passando? Com a cabeça do Fábio, que vem lá de ós, nas ondas dos pombos, nas ondas não, nas asas, né? Ah, gente, já que na outra... Outro episódio, até para contextualizar e colocar o Luciano aqui na pauta, a gente também estava falando sobre felicidade no trabalho, porém, o que aconteceu? Acabou a minha luz. Aqui. E eu estava no meio da cantoria, aqui no meio do episódio, né? Zoando, e aconteceu o quê? Fui derrubada. CPFL aqui, ó, me cortou. Paguei a conta em dia, gente. Não foi corte por falta de pagamento, mas acontece, né? Isso são coisas que só o que você faz, quando ama o que faz, aliás, acontece. Se você está gravando um podcast, acaba a luz. Mas é isso, né, Fábio Oliveira? É isso mesmo, Bá. Poxa, acabou a tua força. Mas isso acontece, são obras do acaso. E a gente tem aqui um convidado super especial, e ele já deu a entrada dele. Mas eu já queria chamar ele para fazer a segunda pergunta aqui. O livro dele é bem provocativo. Seja egoísta com a sua própria carreira. Mas, Luciano, o que é ser egoísta com a própria carreira, que você aborda de uma forma tão provocante e criativa no seu livro? Seria assumir o controle da sua própria vida profissional? Ter atitude? Queria que você falasse um pouquinho. O Luciano está mostrando, para quem está assistindo a gente, o livro dele. Best seller. Claro, claro, Fábio, com prazer. Essa pergunta aqui, dá para a gente queimar um pouco de carvão aqui. Seja egoísta com a sua carreira. Poxa, Luciano, egoísta, no contexto de carreira, não parece ser uma coisa muito legal. A palavra egoísta, ou ser egoísta com a sua carreira, nada mais é do que uma provocação, Fábio. Eu falo que quando o assunto é a nossa carreira, imagina que a gente estivesse em uma balança. Qualquer coisa que não a gente pesa para o outro lado, a gente está sempre em desvantagem. Eu acabei de ir na primeira parte do programa, que eu falei um pouquinho sobre aquelas vozes que ficam ali. Vocês não têm noção de quantas pessoas tomam decisão baseada na opinião de outras pessoas. De familiares, de um marido, de uma esposa, de uma mãe, de um pai, ou desconhecidos, mentor, etc. E não pensam nelas mesmas. Eu falo que não tem problema nenhum, não entendam mal. Escutar as pessoas ao nosso redor é algo incrivelmente poderoso. Mas se a gente não tiver um filtro interno, é incrivelmente perigoso. E é isso que eu trago. Eu quero que as pessoas sejam mais protagonistas com as suas carreiras. E o que é esse livro, Fábio? Eu vou tomar a liberdade de falar um pouquinho dele. O que é o livro? Eu já falei um pouquinho sobre toda a minha jornada, especialmente nos últimos cinco anos, trabalhando com mentorias e produção de conteúdo para carreira e liderança. Durante todo esse tempo, eu tive dois grandes insights. O primeiro grande insight é o lugar do trabalho é um lugar de sofrimento para muitas pessoas. E aqui não é uma opinião do Luciano. Existem qualquer tipo de pesquisa e estudo que você pegar com relação à satisfação e felicidade no trabalho. Em qualquer geografia, eles convergem para o mesmo lugar. A maioria das pessoas sendo infelizes. Eu também fiz uma consulta com 1.500 profissionais no meu LinkedIn. A mesma coisa. 60% das pessoas são infelizes nos seus trabalhos. Nessa minha consulta, 1.500, podemos argumentar se é estatisticamente significante ou não. Eu acho que é, principalmente quando a gente pega outros estudos parecidos. Aí você fala, uau, um lugar, uma dimensão tão importante da nossa vida, e a maior parte das pessoas são infelizes. Por que isso acontece? Eu falo que eu adoro descascar a cebola, né? Quem cozinha sabe, cebola está cheia de casquinha lá. E aí eu comecei a investigar um pouquinho por que isso acontece. E são muitos motivos, muitos motivos. Desde leis, sindicatos, cultura corporativa, RH não atuante. São muitos motivos, mas tem dois para mim que são primordiais. O primeiro deles é a falta de preparação dos líderes. A falta de preparação dos líderes. Você pega esse componente de liderança, não tem aquele, né? Se você está no LinkedIn ou no Instagram, tem aquele jargão, as pessoas não deixam empresa, deixam um chefe ruim. Isso é verdade. Apesar de ser gasto esse jargão, ele é muito real. Tem várias pesquisas disso. Acho que uma última pesquisa que foi feita falou que 80% das pessoas já deixaram o emprego por causa de um chefe ruim. Por causa de um gerente que não era muito bom. E aí você começa a dar um duplo clique nessa dimensão do líder. Você fala, poxa, por que o líder é responsável por tanta infelicidade dentro do ambiente de trabalho? Deve ser o contrário, deve ser um mentor, um guia, um facilitador. Trazer uma satisfação e felicidade. Eu fiz uma outra pesquisa com 6 mil líderes. Uma pergunta muito simples. Depois que você sentou numa cadeira de liderança, você já recebeu algum treinamento sobre liderança? Só 43% dos líderes foram treinados para serem líderes. Menos da metade. E mesmo quando você olha dentro desses 43%, um pedaço qualitativo que tinha, a gente percebe que eram treinamentos rasos ou incompletos. E aí o Luciano, ele acredita numa linha de liderança que liderança se aprende. Tem algumas pessoas que falam, ah, liderança é um dom, liderança é inata. Eu não acho isso. Eu já contratei e treinei dezenas de líderes. Você pode ter algumas habilidades inatas que facilitem a jornada da liderança. Se comunicar bem, se relacionar bem, etc. Mas o líder em si precisa ser treinado. Ele precisa aprender a dar feedback. Ele precisa comunicar muito bem. Ele tem que delegar com eficiência. Ele tem que motivar o time dele. Ele tem que saber priorizar. E mais um monte de outras coisas. Estão só alguns aqui. Todos esses componentes podem e devem ser aprendidos e treinados entre os líderes. Então, olha só como começa a trazer um pouco de clareza, sem felicidade. Falta de treinamento de líderes. Então, esse é o primeiro grande problema que a gente vê. E o segundo problema, e aí sim, agora eu vou responder a sua pergunta, Fábio, do livro, é a nossa própria falta de educação sobre como gerenciar a nossa carreira. Esse é o segundo maior, a segunda maior fonte de infelicidade dentro do ambiente do trabalho. Eu vou contar uma história para vocês agora. Uma história que eu trago no livro. Que é a história da Cristina. Para falar desses dois pontos. A Cristina trabalhava numa multinacional, fez mentoria comigo. E ela estava gerenciando um projeto que estava indo muito bem. O projeto estava entregando todos os KPIs, que são métricas de sucesso. Os números estavam todos verdinhos. Tudo que você olhava do projeto dela, o projeto estava indo muito bem. Era um projeto enorme. Então, ela estava prestes a entrar numa conversa de avaliação, conversa anual, com a expectativa de ser promovida. Essa é a expectativa dela. Ela chegou lá o dia da conversa com o gerente, ela sentou com o gerente, e aí ela levou um balde de água fria. Ela escutou do gerente dela que ela estava abaixo das expectativas. Olha só, hein? Uma pessoa indo para uma conversa, achando que ia ser promovida, e a escuta do gerente que está abaixo das expectativas. O que era um verdadeiro desastre, porque estar abaixo das expectativas na cultura dela, significava que, além dela não ser promovida naquele ciclo, ela também não poderia ser promovida no próximo. Ela teria que esperar voltar às expectativas, depois de um ano, e aí sim, ela poderia ser elegível. E ela questionou o gerente dela. Por quê? Que isso aconteceu? Olha aqui o meu projeto, olha os que caem do meu projeto, olha os números do meu projeto. E aí escutou do líder que, apesar do projeto estar indo muito bem, ela acabou deixando os dois projetos menores abandonados, não fez nada, o número estava ruim, etc. E aquilo justificava a listar abaixo das expectativas. E eu acho essa história brilhante, gente, para exemplificar esses dois pontos que a gente falou agora. Então, claramente, a gente está diante de um líder muito mal treinado. Como assim o líder espera um ano para falar para a pessoa que ela não está indo muito bem? Como ele não dá nenhum feedback? Como ele não fala para ela o que é prioridade? Prioridade, gente. Qual era a frequência de comunicação que esse líder tinha com ela? Desculpa, esse gerente, não líder, não é chefe. Gerente-chefe tinha com ela? Não tinha. Eles só falavam coisas pontuais, não tinha uma... One-on-ones ali, conversas semanais, bissemanais, etc. Então, a gente tem ali um líder muito mal treinado. Muito mal treinado. E agora, gente, vem o pulo do gato, que é o que eu trago no livro. Essas coisas estão fora do nosso controle. Não tem muitas coisas que a gente pode fazer com relação a isso. A gente não sabe se a gente vai ter um líder muito bem treinado ou um chefe muito mal treinado. Isso não está no nosso controle. Eu falo que eu não vou eximir a Cristina de culpa dessa história, porque ela era uma profissional madura. O que a Cristina poderia ter feito? O que todos nós temos que fazer se a gente se deparar com uma situação assim? Se ela não recebia feedback do líder dela, ela tinha que chegar para ele a cada duas semanas e falar eu quero feedback de como eu estou indo. Se ela não sentia que a prioridade não estava muito clara, ela tinha que sentar com ele e falar qual é a prioridade. Eu estou colocando toda a energia nesse projeto. Isso está certo? Você quer alguma coisa diferente? Um bom profissional não deixa a sua carreira à mercê de um chefe ruim. Não deixa a sua carreira à mercê do destino. O que eu trago no livro é uma série de ferramentas, uma série de reflexões em que a gente tem que se colocar como protagonista da nossa carreira. Nada de ficar reclamando do chefe, nada de ficar reclamando que o mundo está contra você, nada de ficar falando que não tem oportunidade. Constrói isso tudo. Depois a gente pode falar um pouco mais disso. E eu acredito nisso fielmente. Não são coisas que saíram da minha cabeça. Não são ferramentas testadas, ferramentas que funcionam, ferramentas que eu apliquei, ferramentas que os meus aventurados aplicaram e que fazem sentido, gente. Fazem muito sentido. Vou pausar aqui agora, seja para gastar o tempo todo falando só do livro. Não, é para gastar mesmo. A gente está aqui também para falar, e muito do livro, Luciano. Mas agora eu queria continuar um pouquinho até, e aí a gente aprofunda até mais das questões do livro. Você falou sobre as reclamações que a gente às vezes tem. Você até citou já duas principais reclamações, principalmente dos líderes, dessa falta de preparo, dessa falta de estudo mesmo, das faltas de ferramentas. Mas eu queria perguntar para você quais são as cinco principais razões da infelicidade das pessoas no mundo corporativo. A gente não pode se vitimizar, lógico. A gente tem que, como você está dizendo e muito bem dito, ser protagonista da nossa história. Mas quais são as dores? O que as pessoas mais reclamam? Isso vai variar bastante dependendo de cada cultura. Quando eu fiz aquela grande consulta sobre felicidade, com aqueles 1.500 profissionais, que eu cheguei naqueles 60%, eu fiz algo que hoje eu agradeço muito em ter feito. Eu coloquei um anexo qualitativo àquela consulta. O que era qualitativo? Eu pedi para as pessoas me contarem se elas responderam que elas não são felizes e os motivos. Por que vocês não são felizes no trabalho? Se vocês são felizes, os motivos, eles diferem, gente. O motivo da felicidade é diferente do motivo da infelicidade. A gente pode falar disso daqui a pouco. Então, quais são as principais causas de infelicidade no trabalho? De novo, deixando aqui um aviso que isso pode mudar dependendo da cultura. Mas isso aqui é o genérico. Vamos dizer aqui o arroz com feijão. Qual é o arroz com feijão que não tem ali, que as pessoas sentem muito falta, que causa muita insatisfação e infelicidade? O número 1 é o chefe. Número 1 disparado. Então, o chefe, a falta de preparação daquele chefe em gerenciar as pessoas, a falta de preparação daquele chefe em ser um bom mentor. A gente tem alguns tipos de chefes tóxicos também. Havia até um número interessante dos Estados Unidos. Eu estava escutando um podcast do Adam Grant, que é o cara um gênio, né? Fala que eu sou fã dele. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser o Adam Grant. E ele trouxe um dado que eu achei muito interessante, que ele fala que um estudo que foi feito nos Estados Unidos mostra que 8% dos líderes que sentam em cadeiras de liderança, eu acho que era C-level, a liderança de sênior, são psicopatas. Versus 5% dos presídios. Olha só, gente. Tem mais psicopata em cadeira de liderança do que tem no presídio nos Estados Unidos. Eu chutaria que é uma coisa um pouco parecida que pode acontecer aqui. Então, liderança tóxica, falta de sedeamento de liderança, etc. Um chefe é de longe a maior fonte de infelicidade do ambiente do trabalho. E vem uma série de outras coisas. A segunda é falta de oportunidade de crescimento. As pessoas querem crescer, elas querem estar em um lugar. O Clayton já falou um pouquinho lá no começo, eu também dei ali no meu testemunho. Acho que é crescer. Todo mundo quer crescer. E crescer tem vários significados. Pode ser um projeto novo. Pode ser uma promoção. Pode ser um desafio. Não necessariamente tem que ser uma promoção. Várias maneiras que um líder poderia oferecer crescimento para uma pessoa. O terceiro ponto, que muitos líderes pecam também, que está relacionado ao líder, é a falta de reconhecimento. Então, a falta de reconhecimento no trabalho, desde o micro reconhecimento, que eu tapinha nas costas, poxa, aquela apresentação foi boa, aquela venda foi sensacional. Os grandes reconhecimentos como uma promoção, é um bônus, etc. Então, a falta de reconhecimento dentro do ambiente de trabalho vem em terceiro lugar. Em quarto, salários baixos. Ainda mais, a gente sabe, isso varia muito de indústria para indústria, mas há em algumas indústrias. É como o mercado funciona. Você tem uma oferta em excesso de mão de obra, logo que vai acontecer com salários. Eles vão ser reduzidos. Então, apareceu também salário aqui como o quarto. E o quinto, gente, a função que se ocupa. O cargo, a cadeira que a gente sente. Não preciso nem falar que transição de carreira é o tópico número um que eu recebo nas minhas mentorias. Número um. Deve estar ali pau a pau com problemas de comunicação com o gerente. Mas muitas pessoas que saem dessa estrutura educacional que a gente tem hoje em dia, que todos nós passamos. A gente é jogado ali na faculdade, às vezes com 17, 18, 19, 20 anos, sem entender muito o mundo. Senta ali, às vezes, num curso de 4, 5 anos. Depois que termina aquele curso, fala, eu não gosto de engenharia elétrica. Eu não quero ser professor. Eu não quero sentar no escritório chato de contabilidade e ficar o resto da vida lá. Não quero. E, só que as pessoas que acontecem, as pessoas se formam e elas vão fazer o quê? Vão trabalhar com o que elas, supostamente, foram ensinadas e treinadas para fazerem. Então, vejo, função que ocupa é uma grande dor que existe na carreira das pessoas. Muita vontade de migrar. Muita vontade de fazer alguma coisa diferente. E ainda bem que a gente está num mundo que está mudando cada vez mais rápido, com profissões que não dependem mais de formação. E algumas dessas pessoas têm a oportunidade de migrar. Então, chefe, falta de oportunidade de crescimento, de reconhecimento, salários baixos. E a função que ocupa são as cinco maiores dores e que trazem muita infelicidade, viu, Bá? Só antes de passar a bola aqui para o Cleiton, você falou sobre o feedback e o reconhecimento. A gente trouxe, em episódios anteriores ao seu, aqui no episódio 250, sobre a importância do feedback. Então, fica aqui as sugestões, né, para os ouvintes acompanharem também, com a Ana Famá. E no 253, a gente falou sobre o reconhecimento, a importância do reconhecimento. Super complementares ao seu aqui, com a Mônica Chimenez. E é isso, né? Como é importante essa troca aí. Tudo que você pontuou aqui. Cleiton, vai que é sua, que a próxima é sua. Ah, agora a gente vai sair um pouquinho da pauta. Chegou a outra pergunta coringa, né? Luciano, a gente sabe que você é um escritor e ama escrever, né? E, por consequência, você deve também ser um leitor frequente. Então, tem uma pergunta um pouquinho desafiadora, que é a seguinte, né? Qual livro não corporativo mais te marcou e por quê? Boa. Cenas de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Ah, difícil essa pergunta, viu? Porque eu lia muito quando era mais jovem. Não estou lendo tanto agora. Eu lia muito quando era mais jovem. Mas esse foi um livro, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, 100 Anos de Solidão. Esse foi um livro que eu fui transportado de dimensão. Eu comecei a ler e eu não consegui parar. Tem lá, você tem toda a saga de uma família chamada Boa em Dia. Não vou aqui estragar a leitura para ninguém, mas foi um livro que me prendeu. Ele fala das dores, dos amores e dos horrores. Ele fala de tudo que acontece na nossa vida. E o Garcia Marques, ele tem tanta... Ele transforma a palavra em arte de uma maneira tão gostosa, né? Que você simplesmente não consegue parar de ler. Então, sempre que alguém me pergunta, Cleiton, qual é o meu livro de cabeceira? Qual é o livro que eu tenho muito carinho? 100 Anos de Solidão. O que, incrivelmente, eu não lembro de tudo mais. Faz muito tempo que eu li, eu tenho o livro e, em breve, eu vou relê-lo. Poxa, e o que não tem nada a ver com Solidão é a felicidade, que é o nosso próximo tópico aqui da entrevista. E a gente quer perguntar para você... Inclusive, a gente fez um episódio anterior a esse sobre felicidade com a Sandra Teschner. Ela é a fundadora do Instituto Happiness do Brasil. Foi um episódio incrível. Eu já fico convite para o Insider acompanhar também esse episódio. A pergunta é a seguinte, Luciano. Você poderia falar quais seriam os ingredientes tão necessários para conquistar a tão buscada felicidade corporativa que você aborda no livro? Essa pergunta deve custar um milhão de reais, hein? Então, né? Eu falo que se eu tivesse a resposta exata para essa pergunta, eu provavelmente estaria em uma ilha que eu mesmo cumpri com a venda do meu livro, né? Que seria a maior descoberta. Mas a gente tem muitos indícios, né? A gente tem aproximações. Então, naquela mesma consulta que a gente vem trabalhando e dilapidando aqui, né? Eu também capturei esse mesmo dado qualitativo do outro lado, né? Você, que é feliz no seu trabalho, quais são as coisas que fazem essa felicidade acontecer? Quais são as coisas que te trazem satisfação no trabalho? Crescimento. A primeira delas é estar no lugar em que me oferece crescimento. De novo, né? Eu desmiusei muito lá as respostas qualitativas e crescimento. Tem vários significados, né? Entre aprender coisas novas, em ser promovido, mudar de função. Então, crescer. Todos nós queremos. Eu quero crescer também. Eu fiz esse livro agora, quero conseguir que seja melhor. Eu quero continuar a colocar mais coisas na minha carreira e ser uma pessoa melhor com conhecimento e crescimento. O crescimento é o número um. O número dois eu achei muito interessante, porque foi inesperado para mim. Ambiente. E aqui a gente está dizendo de estar em um ambiente psicologicamente seguro. Estar em uma cultura que aceite quem você é. Então, o ambiente, né? Aí até algumas pessoas falando que eu troquei um salário para o ambiente. Eu troquei um salário maior para ir para uma cultura em que eu podia ser eu mesmo, em que eu podia falar o que eu pensava, em que eu podia dar feedback, em que eu tinha segurança psicológica para poder trabalhar no dia a dia. E aí que a gente sabe que em alguns lugares, hoje em dia, não oferecem isso. Chefes muito egocêntricos, cultura em que isso não permite falar. Eu recebi, gente, eu falo que o meu LinkedIn, o inbox do meu LinkedIn é uma literatura dos horrores corporativos. Tem coisas que eu leio lá, que eu nem escrevo a respeito, que são inacreditáveis. Então, uma leitora uma vez me mandou, ela pintou, pintou, tinha um manual de conduta no trabalho dela. E nesse manual de conduta do trabalho dela, era proibido entrar em contato por telefone, e-mail, qual era? Era um terceiro formato, em pessoas da empresa que tivessem dois cargos hierárquicos acima do seu. Gente, para e pensa sobre isso. É proibido falar com pessoas que têm cargos hierárquicos dois níveis acima do céu. Então, se você é um coordenador, você tem o gerente, o diretor, você não pode falar com o diretor. Não pode falar com o VP. Não pode falar com o presidente. Só se for requisitável. Então, você acha que esse é um ambiente psicologicamente saudável? Obviamente que não. Obviamente que não. Então, isso acontece muito ainda no dia a dia. Então, as pessoas procuram esse ambiente em que elas podem ser elas mesmas e se sentem seguras. Reconhecimento. Como a gente falou, é uma causa de infelicidade, mas é uma causa de infelicidade também. As pessoas querem ser reconhecidas pelo trabalho que elas fazem. A gente quer. Com o nosso podcast aqui também, a gente quer que as pessoas assistam. Quem não quer ser reconhecido pelo trabalho que está fazendo, pelo trabalho que está colocando. Eu quero. Todos queremos. É isso que precisa acontecer. Líder. Um líder bem treinado. Então, as pessoas procuram, um líder bem treinado e, principalmente, um sub-item desse que eu pensei em quebrar, mas eu acabei não quebrando, deixei dentro de líder. Um mentor. Então, as pessoas querem. Não querem só que o líder seja aquela pessoa que faz esse trabalho aqui. Elas querem que seja uma pessoa que vai ensinar, que vai mostrar qual é o caminho, que conte como foi para ela. Que de vida. Olha, deixa eu te contar como foi a minha jornada. Deixa eu te contar como eu lidei com isso. Deixa eu te contar quando eu enfrentei um desafio parecido, o que eu fiz e onde eu aprendi a fazer isso. Então, as pessoas querem um líder que seja um mentor também. O Luciano também, isso é uma opinião pessoal. Para mim, todo líder tem que ser mentor. Se ele não é, falta. Ele nunca vai ser um líder completo. E desafios. Então, as pessoas também querem ser desafiadas no dia a dia. Aquele negócio que, ah, não, as pessoas são acomodadas, querem fazer... Isso é uma baita mentira. Isso não é verdade. As pessoas não querem ser acomodadas. Elas não querem fazer o mesmo trabalho todos os dias. Elas querem ser desafiadas. E tem várias maneiras de desafiar no dia a dia, com funções, e por aí vai. E aqui, gente, eu não sei se vocês lembram do anterior, mas não tem mais dinheiro. Então, quando a gente fala de felicidade de trabalho, não tem mais salário. Ele desaparece. Esse foi um dos primeiros insights que eu tirei dessa parte qualitativa. Poxa, peraí. Então, quer dizer que na forma da felicidade, salário não entra? Tem muita pesquisa, principalmente nos Estados Unidos, com relação a isso. E tem um professor que fez uma meta-pesquisa. Para quem não sabe o que é uma meta-pesquisa, é uma pesquisa que abrange várias outras pesquisas do mesmo tema para chegar a uma conclusão. E aí ele chegou no seguinte número. Salário depois que ultrapassa o mínimo que a gente precisa para sobreviver, sobreviver, pagar a nossa educação, pagar o nosso entretenimento. Viver, não sobreviver. O mínimo que a gente precisa para viver, depois disso, não importa o quanto ele passa, ele só influencia em 2% do coeficiente de felicidade das pessoas no trabalho. Olha que interessante, gente. Ah, eu vou ganhar aqui um salário de 50 mil se a pessoa mais feliz do mundo. Não vai. Se você estiver em um ambiente hostil, se você não crescer, se você não for reconhecido, mesmo com salário alto, você não vai ser feliz. Se você ganha o suficiente para viver bem, prover para a sua família, prover a sua educação e tudo o que a gente precisa, salário quase não vai ter influência. E nem sequer foi mencionado, sequer foi mencionado nos motivos de felicidade dentro do ambiente do trabalho. Eu achei esse dado muito tão interessante. E é interessante mesmo, né? Se pensar, como você disse, né, Luciano? 50 mil reais, quantas pessoas brilhariam os olhos para ganhar isso por mês? mas a gente já sobreviveu. Viveu. O que mais a gente pode fazer com tanto dinheiro, né? Às vezes, ele pode ser, inclusive, um motivo de infelicidade, de ter muito e não saber para onde vai, né? Dependendo da pessoa. Mas você falou sobre ambientes hostis, né? Onde, principalmente, a gente não pode ser agente, mas falando no indivíduo, quais são os hábitos nocivos que as pessoas têm e que podem prejudicar a carreira delas? Ótima pergunta, Bá. Eu trago, né? No livro tem um capítulo que eu falo que são os 10 trava-carreiras, né? Não vou falar de todos agora, senão a gente vai ficar aqui o tempo todo. Mas eu falo que tem os... E eles são os óbvios, tá? Então eu falo que tem os não óbvios e os óbvios. Então, o não óbvio, nem no plural, no singular, o não óbvio. Acho que uma das coisas mais nocivas que a gente pode fazer com a nossa carreira é não ter consciência do que nos move no trabalho. De novo, lembra? Eu falei lá, poxa, o que move o Luciano? Eu trabalhei com um VP incrível, uma pessoa incrível, que eu aprendi muito com ele. Ele adorava criar frameworks e simplificar as coisas e falava que três coisas mantinha ele no trabalho. Ele tinha que estar deixando a marca dele, tinha que estar aprendendo e tinha que estar se divertindo. Se uma dessas coisas não tivesse presente, luz amarela, se duas não tivesse, luz vermelha. Simplificou, é um pouco mais complexo do que isso. eu falo, todo profissional precisa refletir, precisa refletir sobre quais coisas move ele no trabalho. Quando ele não tem essa visibilidade, coisas horríveis acontecem. Sabe aquela pessoa que muda de trabalho o tempo todo e não está feliz? Vai lá, seis meses, é o famoso pula-pula, no jargão aí dos recortadores. Muda de trabalho, daqui a seis meses eu vou de trabalho. Nunca está feliz. Por quê? É uma pessoa que nunca para e fala, peraí, por que eu estou infeliz? O que tem nesses trabalhos que estão me fazendo infeliz e o que eu posso fazer para descobrir o que me deixa feliz? Às vezes é uma outra área, às vezes é uma outra cultura, às vezes é uma outra indústria e a pessoa não cria aquela consciência. Então, isso é muito nocivo. Então, isso é o não óbvio. Quem estiver escutando a gente, reflita sobre as coisas que são importantes para você no trabalho. É ser reconhecido, é um salário, respeita o dinheiro, o dinheiro é importante também, pode ser para algumas pessoas. É deixar a sua marca, é aprender, é ter um líder inspirador, é estar em um ambiente psicologicamente saudável. Tenha isso, uma listinha, crie uma lista no papel e coloque as coisas que você quer. Depois vai lá e fala, eu tenho isso no meu trabalho? E aí você cria aí a sua própria métrica. Se faltar X, luz amarela. Se faltar Y, luz vermelha. Talvez você precise de uma mudança. E aí, tem os óbvios, que são as coisas que acontecem. Por exemplo, mentir. Mentir, eu falo que, a pessoa fala que mentira tem perna curta. Mentira não tem sua perna curta, tem carreira curta também. Muito. Eu tenho histórias incríveis. Quando eu estava trabalhando ainda lá no Google, uma agência me procurou, um amigo meu, o Luciano, essa pessoa aqui, eu entrei muito no comecinho do Google, eram 24 pessoas, 25 pessoas, eram poucas pessoas, então todo mundo conhecia, todo mundo. E aí uma pessoa que estava aplicando para a agência, supostamente trabalhou lá no Google naquela época. E aí ele falou, olha, essa pessoa trabalhou aí, você lembra dele? não sei o que, já tem algum comentário? Eu não comento, eu não gosto de comentar. Mas aquele caso me chamou a atenção porque eu falei, peraí, conheço essa pessoa. Aí eu tinha um chat interno, eu mandei para um amigo meu, eu falei, ô Carlão, você lembra dessa pessoa que trabalhou aqui? Eu não lembro dela. Ele, nossa, eu não lembro também não. Pergunta para a Lidy que começou antes, eu mandei para a Lidy também. Aí a Lidy falou assim, não, não, ele nunca trabalhou aqui, eu estou com o LinkedIn aberto aqui, não tem nada. Aí eu dei um refresh no meu, eu recarreguei a página, sumiu. A pessoa provavelmente viu que tinha um monte de gente da empresa entrando e apagou, ou seja, era uma mentira. Eu não preciso nem te falar o quão ruim isso foi para aquela pessoa, perdeu aquela oportunidade, porque a gente não pode confirmar que ele trabalhou ali, o próprio empregador depois viu que ele mudou o currículo. Então mentir, gente, mentir no processo seletivo, mentir dentro do trabalho, para mim é um dos hábitos mais nocivos que tem. O segundo, brigar com a realidade. Eu falo que as pessoas, elas acham que a realidade tem que se adequar ao que elas pensam, enquanto é lógico que a gente tem que se adequar à realidade. Ah, Luciano, a gente tem que mudar o mundo. Sim, sim, eu não estou falando de mudar o mundo, estou falando da realidade do ambiente do trabalho. Então, um profissional que trabalhou comigo, Luciano, mudaram o escopo do meu trabalho, eu vou mandar um e-mail para o VP aqui, porque eu não vou querer mais trabalhar desse jeito, eu não vou ser feliz assim. Cara, 600 pessoas mudaram o escopo por causa dessa mudança. você realmente acha. E tem um porquê dessa mudança. Essa mudança vai ser boa. Olha só, isso impacta 600 pessoas, já foi decidido, já foi comunicado. Tem um porquê, e o porquê é justo dessa mudança, e você realmente acha que vamos fazer isso para 600 pessoas, não vamos escolher aqueles benefícios. Então, a gente precisa entender, às vezes, olhar para a realidade e falar, essa realidade aqui, ou eu me adapto ou eu mudo. Então, esse caso que eu trouxe para vocês, eu falei, muda, muda diário, a gente está em uma empresa enorme aqui dentro, o pessoal mudou e está feliz. E ele me agradece até, eu disse, poxa, é verdade, ia ser ridículo mandar essa mensagem para ninguém escutar isso. Não saber dar e receber feedback, isso aqui, não importa a senioridade e o cargo da pessoa, isso é que acontece com todo mundo. Já dei mentoria para o diretor que não sabia dar feedback, o que é muito triste. vai machucar a pessoa. Eu falo que feedback é um músculo. Quanto mais a gente exercita aquele músculo, mais forte ele fica. E principalmente para quem é líder, não dá feedback. Você que é um líder e não está dando feedback, você está criando um, ou causando ali um, ou cometendo um estelionato corporativo. Você não está cumprindo ali com o que a lei manda você fazer. Você está sendo um criminoso fazendo isso, porque não pode não dar feedback. Um líder não pode não dar feedback para as pessoas. Todo mundo tem que dar feedback, gente. Não precisa ser só líder, não. Todo mundo precisa aprender a dar e a receber. É dolorido, é difícil, mas feedback é uma ferramenta de crescimento incrível para todas as pessoas. Quando a gente aprende a dar e principalmente aprende a receber, coisas incríveis acontecem na nossa carreira. Incríveis acontecem na nossa carreira. E por último aqui, ficar se comparando. É um outro aí, um hábito absolutamente nocivo, que traz muitas pessoas para a minha salinha de mentoria. Ah, Luciano, ele foi promovido com dois anos, eu estou aqui a três, eu estou promovido. Ele tem 26 anos, eu tenho 28, ele tem um carga mais do que eu. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. Se compare com você mesmo. Você hoje é um pouquinho melhor do que você foi ontem, do que o mês passado, do que o ano passado. O que você aprendeu, o que você se desenvolveu? Você está perto do objetivo que você traçou. Não fica se comparando com as pessoas que estão ao nosso redor, que isso só vai causar sofrimento e infelicidade. Luciano, realmente, né? A evolução é constante e a correção de rota também, né? Queria pegar um gancho aqui para falar dos puladores que mudam de seis em seis meses os cargos. A próxima pergunta é o seguinte, né? É necessário realmente ter um plano de carreira bem planejado e bem detalhado para que você faça escolhas felizes para a sua carreira, certo? Mas também, Luciano, seria necessário ter um plano B caso seja necessário fazer essa correção de rota no meio do caminho? Cleiton, vamos lá. Perdão, gente. Primeiro, essa questão de ter um planejamento de carreira é controversa. Luciano, qual foi o seu planejamento de carreira? Nenhum. Eu não fiz planejamento de carreira. Eu não fiz planejamento de carreira. E essa é uma das dores também de muitos profissionais. Muitas pessoas têm que... Ah, Luciano, eu não planejei minha carreira por isso que eu sou um fracasso. Eu fiz uma outra consulta 2.600 profissionais com a pergunta você planejou a sua carreira? Só 31% dos profissionais, aqui eu acho que era com mais de 6 ou 10 anos de carreira, planeja a sua carreira. Ou seja, de novo, eu vou falar o contrário agora. 69% dos profissionais não planejam a sua carreira. Ou seja, planejamento de carreira é uma exceção. e aí quando você vai lá, pega os 31% e dá um duplo clique ali, desmiuça de novo, você percebe, tinha também ali um componente qualitativo, muita gente falando e apesar de eu ter planejado, as coisas não aconteceram como planejamento. Então, olha só, planejamento de carreira é uma exceção. Então, planejamento de carreira não necessariamente é algo que todos os profissionais precisam fazer. Agora, gente, não confundam. Você não planejar a sua carreira não significa que você não deve ter planos e objetivos. São coisas diferentes. Eu não planejei a minha carreira, mas eu sempre tive o plano e o objetivo de aprender inglês. Eu sempre tive o plano e o objetivo de experimentar algumas dúvidas. Eu sempre tive o plano e o objetivo de escrever bem. Então, eu tive vários objetivos e vários planos, subplanos ali, para me tornar um profissional melhor. Eu só não tinha muita certeza onde eu iria parar. E ainda mais no mundo de hoje, Clayton, nesse mundo absolutamente fragmentado, em que a gente está falando de blockchain, NFT, multiverso, que a gente nem sabe o que vai acontecer daqui a três anos e que profissões vão surgir, é mais difícil ainda esse planejamento. Então, você que está escutando a gente, eu tenho certeza absoluta que deve estar aí naquela maioria de pessoas falando, ah, meu Deus, eu nunca planejei. Pode respirar aliviado. Respirar. O Luciano não planejou a carreira, eu não planejei. Daqui a pouco, o Clayton, o Fábio e a Barra falam para a gente se planejaram também. Eu não planejei. A maioria das pessoas não planejam. E a maioria das pessoas que planejam que são minoria não dá certo. Então, não é nenhum problema. E aí, entra o plano B, Clayton, que você falou. Então, estabelecemos planejamento de carreira não é obrigatório. Falando um pouquinho de plano B agora. Existem muitas linhas, gente. Eu falo que a gente precisa pegar as coisas que a gente escuta, jogar no nosso filtro e ver se aquilo é verdade ou não para a gente. Porque às vezes dá um pouquinho da personalidade. Tem aquela linha que fala, não, tem um plano B. Se você tem um plano B, você não está focando direto um plano A. Eu não sigo essa linha. O Luciano acredita na pluralidade das pessoas. O Luciano acha que quanto mais plural a gente é, quanto mais coisas a gente aprende, quanto mais a gente fuça, coisas incríveis acontecem e parecem mágica. Parece mágica. E o que para o Luciano é ter um plano B? Ter um plano B é fazer outras coisas. Poxa, vamos falar do Luciano Pessoa agora. Eu adoro astronomia, eu adoro criar mudas e plantar no meu bairro. Tenho um canteiro de batata doce. Eu pratiquei ioga por muito tempo, machiquei meu braço, devo voltar em breve. Eu também adoro escrever e adoro produzir conteúdo. E olha só, hoje eu sou um executivo de vendas ainda, mas estou prestes a fazer uma transição de carreira. E um desses meus hobbies, plano B, vai virar plano A. porque através da escrita do lançamento do meu livro, dele se tornar um best-seller, estar entre os mais vendidos há quatro meses seguidos, produzir conteúdo em outros meios também, vídeos. Isso levou para palestras, levou para mentorias, levou para consultorias, para workshops de liderança. E aquilo que eu fazia como um hobby vai virar meu trabalho full-time. E eu falo que é muito importante para todo mundo, poxa, cultive alguma, seja uma pessoa plural em começo de conversa e cultive coisas que você gosta e vai saber o que vai acontecer no futuro. Eu tinha uma amiga minha que fez carreira em marketing a vida toda, a paixão dela era fotografia. Largou. O marketing foi ser fotógrafa. Sei que não é fácil, sei que é exceção, mas largou. Olha o Luciano, olha o Luciano, nessa altura do campeonato, 44 anos, bem sucedido no mundo executivo. Estou bem sucedido, ainda estou, estou bem. Estou excedendo as minhas expectativas no meu trabalho. Excedendo. Estou bem. Olha só. Vou para um outro caminho. Então, eu falo que é muito importante porque a gente não sabe o que vai acontecer na vida, a gente não sabe o que vai mudar nas indústrias. E, na minha experiência, pessoas plurais têm a ser mais felizes e terem mais opções. E o que a gente quer na vida é ter opções. Não sei se respondeu tudo, Cleiton, de jeitinho. Você falou, Luciano, coisas interessantes, inclusive de ser fuçador, ser interessado, ser plural, principalmente. E as pessoas que estão procurando uma nova oportunidade profissional muitas vezes precisam exercer mais isso, experimentar coisas novas. E aí que eu te faço a pergunta, Luciano, quais são os três pontos que devem ser levados em consideração para que o profissional esteja bem preparado para essas novas oportunidades profissionais? Eu acho que essa pergunta é uma das principais para quem está acompanhando aqui o episódio que está pensando em uma transição de carreira. Boa, boa. tem um conceito que eu chamo de, eu e muitas pessoas, empregabilidade. A gente tem que sempre fortalecer a nossa empregabilidade. Qual é uma das maneiras que a gente pode fortalecer a nossa empregabilidade? A gente acabou de falar ser uma pessoa plural. Mas tem algo que eu chamo de o tripé da empregabilidade. O que é esse tripé da empregabilidade? Currículo, narrativa e network. Vamos um a um agora. currículo. Currículo é todas as coisas que a gente faz. Deveria ser. Eu gosto, eu brinco, eu trago até essa frase de efeito no livro. Eu falo que o currículo não é o que a gente quer. O currículo é o que a gente é. Ele deve ser o que a gente é. Eu trago uma história no livro, Fábio, incrível, que eu falo que foi a primeira grande mentoria que eu ganhei para o meu irmão. O meu irmão, lá atrás, quando a gente nem existia ainda, os computadores que a gente tem hoje, meu irmão fazia processamento de dados. que hoje é ciências da computação, que era um dos primeiros computadores, chamava MSX, nem tinha ainda Windows, não tinha nada, não tinha nada disso que tem hoje. Eram computadores rudimentares, ninguém tinha acesso, era uma exceção, e ele já trabalhava com processamento de dados. Aí veio o boom, lembra dos IBM, Windows 3.1, etc., e popularizou um pouco mais os computadores. E meu irmão, por estar dentro dessa área, comprou o computador, ele me ensinou, olha só, gente, as habilidades que meu irmão me ensinou. Ele me ensinou a configurar e-mail, a navegar na internet e a instalar o movie. Que hoje são coisas absolutamente irrelevantes, mas que na época eram habilidades diferenciadas. Eu fazia letras na época. E aí eu fiz o meu currículo, o meu primeiro currículo, quando eu estava na faculdade, e eu queria trabalhar, talvez, numa redação de uma Folha de São Paulo como redator júnior, revisor júnior, mandei para as revistas, mandei para a Folha de São Paulo. Só que antes de eu fazer isso, eu mostrei meu currículo para o meu irmão. E meu irmão virou e falou, ó, coloca aí que você sabe navegar na internet, instalar e-mail, configurar e-mail. Falei, mas será que tem alguma relevância? Claro que tem, coloca aí, isso é coisa de computador, é importante em qualquer lugar, é uma redação também. Eu fiquei meio na dúvida, voltei na biblioteca da faculdade que a gente é impressora, refiz meu currículo e coloquei. E aí, olha só que incrível, a primeira, a primeira empresa que me chamou para trabalhar era uma tal de UOL, Universo Online, que era uma empresa do Grupo Folha e Grupo Abril, na época. Eu fui para essa entrevista, eu nunca vou esquecer, no meu currículo, sabe que a caneta marca texto? Ela estava marcada assim, sabe configurar e-mail e navegar na internet. E aquele foi o meu primeiro emprego na área de tecnologia e faz 23 anos, quase 24, que eu estou nela. E olha só, porque alguém olhou lá atrás e falou, cara, o currículo é quem você é, você sabe isso, não é só o que você quer, é só o que você é, e o que você sabe. Então, o currículo é muito mais do que aquele pedacinho de papel que a gente customiza, ainda mais hoje, com ferramentas como o LinkedIn, muitas empresas nem aceitam mais o currículo tradicional, já é o LinkedIn, que é o currículo em si, ele gera ali um link para ser o seu currículo, você pode baixar via PDF, que é uma possibilidade que a gente pode colocar aquele monte de coisa que talvez a gente não colocasse naquele pedaço de papel anterior. Então, o primeiro é o currículo, Fábio, ele é muito importante, a primeira perna é o outro de pé da empregabilidade. O segundo é narrativa. Eu sou absolutamente apaixonado por narrativa e pelo contato de histórias, acho que vocês já devem ter percebido até agora. E vocês não sabem como as pessoas são ruins para contar suas próprias histórias. Horripilantes, horripilantes. Eu falo que uma entrevista bem sucedida, gente, é uma história bem contada, vou repetir, uma entrevista bem sucedida é uma história bem contada. Todos nós precisamos praticar a nossa narrativa, pessoal. E isso é treino. Treino. É você pegar e falar, tá, qual que é a minha história profissional? Faz lá um mapinha, poxa, entrei aqui, aprendi isso, tive esse pacto, depois fui para esse lugar, aprendi isso, tive esse pacto, fiz esse curso, me desenvolvi nessa área, não sei o que lá, mapei isso tudo, depois vai no espelho e treina isso. Pega um webcam, grava, pega seu celular, grava, assiste, mostra para o namorado, para a namorada, mostra para alguém que você confia, para o mentor, e pratica, todo mundo deveria saber contar sua história em três minutos, cinco minutos, dez minutos. Eu mesmo, em toda entrevista, me conto sua história profissional em cinco minutos. Não é para testar, eu quero que a pessoa me conte o que ela vai valorizar, o que ela vai trazer, o que ela acha interessante, será que ela vê, enxerga que impacto é algo que tem que ser mostrado, etc. Então, narrativa, Fábio, é algo que as pessoas pecam muito, e precisa ser praticado, e precisa ser desenvolvido, e qualquer pessoa conta o histórico muito bem antes de ela praticar. Eu acredito nisso fielmente. E o terceiro pé desse tripé é o networking. Eu falo que a maioria das pessoas, sabe o que elas praticam? Elas praticam o networking do interesse, ou o networking do desespero. Você sabe o que é networking do interesse e do desespero? Vamos falar do desespero. É aquela pessoa que saiu do trabalho, saiu correndo, nunca adicionou uma pessoa do trabalho dela no LinkedIn. Ela pede o trabalho, adicionou 150 no dia só. Ela nunca sequer deu uma curtida num conteúdo, ou falou com uma pessoa, perguntou se estava bem, perdeu o emprego, manda, ô, meu amigo querido, a gente não se fala faz 18 anos, tem emprego pra mim? Eu falo que, gente, networking é um trabalho de longo prazo. Networking é uma construção, e ela precisa ser genuína. Eu falo que o networking nasce na faculdade, nasce no estágio. Ele precisa ali, eu falo que toda, toda a interação de qualidade que a gente tem, ela precisa se sacramentar como um networking. E aí a gente tem várias maneiras de fazer isso, antigamente os cartões, hoje a gente tem o WhatsApp, a gente tem o LinkedIn, que é uma ferramenta corporativa com esse intuito. Pense no networking como algo que você vai plantar hoje e vai colher lá na frente se ele for genuíno, se ele não for egoísta e se ele não for desesperado. Então esse é o terceiro tripé, Fábio, networking, que é algo que as pessoas também escorregam e não trabalham como deveriam trabalhar da maneira certa. Luciano, você foi falando do tripé, quando você comentou ali sobre contar a história, acho que eu até já comentei em algum episódio anterior, que uma das entrevistas que eu já fiz na vida, eu cheguei toda socialzinha, com o currículo embaixo do braço, e aí fiquei conversando com o recrutador ali, no caso que depois acabou virando meu chefe. E aí a gente ficou tanto tempo conversando que ele olhou para mim e falou assim, olha, não precisa me entregar o currículo, eu já sei muito mais de você do que está aí no papel. Então, isso daí é irrelevante, você me contou quem você é, né, nesse bate-papo. E agora chegou a hora da gente saber um pouco quem é o Luciano, que já contou aqui, que é formado em letras e hoje está como executivo de vendas, né, como diretor de vendas, mas está numa transição de cadeiras e carreira para se dedicar aqui à gestão de conteúdo, criação de conteúdo. E você diz no seu livro, Luciano, que a coragem foi essencial para que você superasse inúmeros obstáculos e que atravessaram o seu caminho, né, nesse rumo ao sucesso profissional, e que para cada gota de medo é necessário ter um oceano de coragem. Eu achei demais essa frase aqui e a gente quer saber exatamente isso, então. Quais foram esses desafios que moveram você nesse oceano de coragem? Quais foram esses barquinhos que fizeram você navegar nesse oceano? É, Bah, eu falo que coragem imprimeu muito a minha vida em vários momentos, né? O primeiro Luciano, o Luciano, né, é essa pessoa de 44 anos que está aqui na frente de todos vocês, que construiu toda uma carreira aí no mundo de tecnologia, né, chegando ali numa cadeira de diretor, que eu tenho muito orgulho, apesar de transicionar em breve, dessa cadeira. Ele é um cara que acredita que o mundo pode ser um lugar melhor e tenta contribuir para isso. Ele é um cara muito inconformado com a infelicidade no mundo do trabalho, né, reflete sobre isso e tenta trazer ferramentas para as pessoas saírem desse sofrimento, né, porque eu acredito, sim, que com protagonismo dá para diminuir e sair desse sofrimento, né, e um cara muito corajoso, né, eu tive muitas coragens, assim, né, olha a minha retrospectiva, né, Bah, poxa, eu entrei no UOL, né, eu fiz muitas coisas antes do UOL, fiz de tudo, né, quando eu estava na minha faculdade, meu pai faliu, né, e eu trabalhava com meu pai, eu não tinha mais como pagar a faculdade, eu aceitei um trabalho, eu tive a coragem de aceitar um trabalho para trabalhar como operário, né, na época, que parecia, né, um passo para trás, para mim foi um engrandecimento, né, uma coisa que me fez crescer, mas eu tive coragem em fazer aquilo, né, e operar guilhotina, parecia super perigoso que eu operava na época, né, aí entrei no UOL, né, fiquei muito bem lá, cheguei numa cadeira, eu tive coragem de sair do UOL, um monte de gente ao meu redor falando, por que você está largando o certo pelo duvidoso, você está há sete anos lá, está na carreira boa, você não deveria sair, eu tive coragem de aceitar uma redução do salário quando eu saí de lá também, né, para o novo desafio, aí eu fui para o Google, fiquei 11 grandes anos lá, né, aprendi, eu falo que foi a era de ouro, né, da minha carreira, cheguei até a rede de divisão, estava prestes a ser promovido para diretor, né, aí, de novo, fiz mais uma movimentação com todo mundo falando na minha orelha, eu nunca lembro do meu chefe, Yang Su, um cara absolutamente incrível, um americano, né, que pediu para falar comigo na hora para uma videoconferência, falou que era louco, que eu estava jogando minha promoção, que o plato ali tanto para fora, não sei o que lá, eu nunca vou esquecer, assim, da conversa que eu tive com ele, né, eu falei, Yang Su, eu estou há 11 anos no trabalho, eu adoro essa empresa, mas eu preciso mudar, e eu nunca vou esquecer, ele estava na cadeira, ele foi para trás assim, respirou e falou, é, Luciano, nunca fiquei mais do que 3 anos no trabalho, tá tudo bem, vai lá, se você não gostar, me liga em 6 meses, mas eu nunca vou dar, uma coisa que me marcou muito, né, eu fui para o Facebook, tive 6 grandes, 6 anos lá, lá fui promovido diretor, fiz coisas interessantíssimas, e de novo, né, chega aqui o Luciano, né, nesse momento de carreira, né, ano passado, eu tomei a decisão, falei, não, isso aqui é muito legal, mas mais uma vez, né, eu vou largar uma certeza, né, financeira, né, de já estar provado, etc., e vou rumo ao desconhecido, né, com muito medo, mas ao mesmo tempo, com muita coragem aqui dentro, né, para fazer isso acontecer, e eu tenho certeza que vai acontecer, talvez não do jeito que eu queira, mas de alguma maneira vai acontecer, então, mais uma vez, né, eu vou botar aí a coragem que eu fecho o meu livro, ela permeia a minha vida, e ela é absolutamente genuína. Poxa, Luciano, hoje eu sou o portador de más notícias, viu, infelizmente, nós estamos chegando ao final do episódio, foi muito legal conversar com você sobre felicidade, sobre ser egoísta. Não, 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 calma, Cleiton, precisa, vai, um, dois, três, e, abram os microfones, ah, ah, já acabou, ah, é bem largado, acredito, poxa, que papo delicioso, hein, Luciano, muito obrigado por compartilhar o seu tempo e seu conhecimento com a gente, mas antes de ir embora, eu queria que você deixasse o seu recado final, e suas redes de contato para os insiders poderem entrar em contato com você. Claro, claro, primeiro, gente, meu livro, Seja Egoíso com a Sua Carreira, é só jogar lá no Google, tem várias opções, né, estou muito feliz com ele, eu realmente acredito, né, do fundo do meu coração, que é, é uma ferramenta aí que tem mudado muitas vidas, né, centenas de depoimentos que eu já recebi até agora, não estou dando conta de, né, de responder, então, se tiver interesse aí, se me achar, até no meu site, lucianoresponde.com.br, o primeiro capítulo está lá gratuitamente, pode baixar, degustar, quem baixou, degustou, comprou, sempre falo isso com toda humildade, né, e é muito fácil me achar, né, lá no LinkedIn, eu sou o Luciano Santos, né, e em todas as outras redes, eu sou o arroba Luciano Responde, né, Luciano Responde aí, é porque, né, eu sempre respondi, né, muitas perguntas de muitos leitores, sobre, né, o mundo corporativo, que foi aí, o caminho de nascimento do livro. Poxa, muito obrigado, Luciano, pela tua presença aqui, nesse InsiderCast ultra especial, e o grande insight que eu tive aqui, desse papo, é que se você não se colocar como protagonista da sua própria carreira, ninguém vai, então vamos parar de se vitimizar, mãos à obra, e como diz a frase do Luciano, que está inclusive no livro dele, para cada gota de medo, é necessário ter um oceano de coragem. É por isso que a gente ama fazer o que a gente faz aqui no InsiderCast, para ter papos como esse, e trazer para vocês insiders. Muito obrigado, muito obrigado, Cleiton Lúcio, muito obrigado, Luciano, e muito obrigado, Bah Rodrigues. Obrigada, Fá. Eu acho que eu vou roubar um pouquinho desse insight final do Fá, porque essa frase do Luciano é maravilhosa, para cada gota de medo, é preciso um oceano de coragem, eu acho que o que ficou marcado aqui para mim, é que a gente precisa ter a coragem de ser quem a gente é, a coragem da gente enfrentar os nossos medos, as nossas incertezas, não tem receita de bolo, não tem passo a passo mágico para fazer uma carreira perfeita, vai com medo, mas vai com medo mesmo, como o exemplo maior é o exemplo que o Luciano está dando da própria carreira aqui, quantas vezes ele fez transições em momentos que todo mundo falava, você é louco de fazer isso, ou você está bem, está instável, está na posição que todo mundo queria estar, na empresa que todo mundo queria, mas ele teve coragem de se provar primeiro, e provar para ele, para todo mundo, que não era mais aquilo que ele queria, que os oceanos eram outros, precisaria de um oceano azul novo para ele navegar, e às vezes a gente precisa realmente enfrentar os medos, bota só o botinho salva-vida ali, ou o coletinho salva-vida, pula no oceano e vai, uma hora você chega em uma ilha, pode ser deserta, pode ser primeiro habitante, você vai começar do zero, capinando muito mato, mas pode ser uma ilha paradisíaca, nova, quem sabe a gente chega em uma Maldivas aí, inabitada, a gente é o primeiro desbravador dessa ilha, mas para isso precisa de coragem, e isso não tem como a gente buscar em outra fonte, a não ser dentro da gente, acho que é esse insight que fica para mim, ficou até um pouquinho longo, e vou chamar ele aqui, Cleiton Lúcio, mas antes eu agradecer a Pathy, que é a primeira ouvinte desse episódio de hoje, Pathy, obrigada aqui por fazer a intermediação nossa com o Luciano, agradecer ao Luciano e agradecer vocês, insiders, a gente se encontra no próximo InsiderCast. Obrigado, Bá, pessoal, muito obrigado pelo episódio, foi muito legal, cara, eu achei sensacional essa pauta pelo seguinte, por eu me identificar muito com o libertarianismo, a gente estuda muito o egoísmo do lado positivo, e foi muito legal trazer essa pauta aqui, porque normalmente quando a gente fala de egoísmo, as pessoas pensam, nossa, a pessoa é malvada, e não, ser egoísta nada mais é do que pensar em si mesmo, sem fazer mal aos outros, é apenas isso. Então, insiders, sejam egoístas, e aí eu vou ter que falar positivamente, porque, vou fazer até uma comparação aqui, quando tem aqueles ensinamentos quando a gente vai pegar o avião, que a aeromoça fala, das máscaras e tudo mais, o que que ela fala? Primeiro eu coloque em você, pra depois colocar na pessoa do lado. E a gente é educado sempre, fora assim, fazendo uma comparação bem boba, no mundo real, a gente é ensinado, não, coloque primeiro na pessoa do lado, depois em você. Só que se você fizer isso, o que acontece? Você vai estar ajudando a pessoa, mas você não vai estar se ajudando em primeiro lugar. E o que eu quero dizer é o seguinte, ser egoísta é realmente só buscar aquilo que você quer, sendo quem você quer, sem prejudicar o outro. E fazendo isso, priorizando você realmente em primeiro lugar, é muito mais fácil na hora de você procurar um emprego, é muito mais fácil na hora de você ser feliz, tanto no mundo corporativo, como em qualquer outro lugar. Eu acho que nos últimos episódios, a gente falou muito sobre felicidade no trabalho, e ficou muito claro isso pra mim, que primeiro você precisa ter a coragem para escolher o que você realmente quer, e depois pagar o preço. E de novo, sem prejudicar ninguém. Então, Insiders, se você tem essa crença, que ser egoísta é algo negativo, comece a pensar novamente nela, porque realmente, o egoísmo pode salvar a vida se você não prejudicar outras pessoas. Porque você sendo egoísta, você pode sim se ajudar a se autodesenvolver, a crescer, a ser feliz, e pessoas felizes não enchem o saco dos outros. Insiders, novamente, muito obrigado. Se você gostou do que a gente faz, nós estamos em praticamente todas as redes sociais, nós estamos no Instagram, arroba o Cybercast, nós estamos no LinkedIn, arroba o Cybercast, nós estamos no YouTube, talvez você esteja nos assistindo aqui, que é o canal InsiderCast, nós estamos também nos principais agregadores de áudio, Spotify, Deezer, etc. Procure a gente lá, InsiderCast. Nós temos um e-mail de contato, que é o contato arroba InsiderCast.com.br. Lá você pode mandar dúvidas, críticas, sugestões de pauta, porque esse é um podcast diário, e nós agradecemos toda vez que uma assessoria manda uma pauta para a gente, a gente avalia com muito carinho, e provavelmente a gente aprova essa pauta, se for alinhada com a gente, tá? De novo, nós também temos que ser egoístas nessa parte, né? Temos que privilegiar o nosso conteúdo editorial. Também, se você deseja fazer um podcast para a sua empresa, seja um podcast com esse jeitinho Insider de ser, com talk show, leve, descontraído, humanizado, também você pode mandar um e-mail para a gente no contato arroba InsiderCast.com.br. Agora é só vocês que estão assistindo até aqui, e como sempre, nós nos vemos e nos ouvimos no próximo episódio do InsiderCast. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau.